A Klausa entrou agora. Mas, Dendi, você entendeu? Você entendeu com o que eu trabalho? Acredite que ela é verdadeira. Sim, gente, eu sou verdadeira. Meu Deus, eu estou aqui, na frente de vocês. Aí, eu trabalhei hoje, no carnaval. Por isso que eu estou maquiada, sim. Cheguei e nem tirei maquiagem, já vim fazer live. Não! A minha profissão é essa mesmo, gente. Mas, que bom que vocês se encantam com a minha pessoa. Fico feliz. Sim, ele é gente boa, né, peregrino? Muito gente boa. Sério? Ah, que legal. Depois você vem cá para você visitar aqui de novo. Vem visitar mais. Sim. 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 Isso mesmo, arrasou. Mais o que? Eu acho que você escreveu errado. Mais? Mais? Obrigado. Gente, o recado está dado, né? O recado está dado. É mesmo? Você fala de onde mesmo? Gente, eu não gravo não, tá? Não repara não, porque eu não gravo nada. Ícaro, bom dia, tudo bem? Ricardo, Oscar. Lembra meu time? Sim, eu lembro. Lembro seu time. Quem ia e ganhou, perdeu. Que dia que julgou, foi segunda, né? Seu super-herói favorito, não? 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 Deixa eu voltar. Ah, você está em Atlanta. Ué, então vem cá visitar a Ui. Vem pra cá passear. Pra matar a saudade. Às vezes sim. Igual, por exemplo, hoje eu trabalhei no carnaval, né? Aí eu trabalhei no meio do povo mesmo, andando no meio do desfile lá e entregando brinde pro pessoal da empresa. Eu já trabalhei de hoster em casa de show, já trabalhei em recepção, já trabalhei como caixa. E sim, é musical vivo. Tudo musical vivo. É mesmo? Que legal! Tchau! 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 O que é isso, gente? Ai, meu Deus! Tchau! 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 Tchau!